Agora sim, agora eu me aborreci mesmo. Fiquei frio então aí. Como é que foi o golpe? Foi no carreirão? Foi no carreirão o golpe? O mosquito está começando a comer bem aqui. O golpe que você está sentando no carreirão? Está ventando. Tem que entrar aqui logo. Está ventando aqui. Você joga aqui, você vai segurar. Acabou, acabou. Quem agora? Eu ganhei. Quem é o próximo aqui? Acaba o jogo da branca. Entendeu? Quem é o próximo? Não sei quem é. O próximo não sei quem é. Eu só estou querendo saber quem é. Está aparecendo mesmo. E aí jogador da puta aqui é do Rio. Maré de Massa e no mês de maio. Maré de Massa. Quebra, quebra. Maré de Massa. Maré de Massa. Maré de Massa. Opa. Não sei se você conhece um montador aqui. Sou eu. Vou começar a ganhar logo por aqui. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Você pode até começar por aí. Porque eu vou lá dentro mesmo. Eu sou doido. Eu vou. E aí eu dei uma dama pra ele também. Meu. Pelo amor de Deus. Burro. Só que você não vai lá dentro não, seu otário. Você vai fazer dama não. Tem que comer pra trás. Vamos pra trás. Só que tu não vai comer minha dama não, seu babaca. Sai daí, sai. Sai daí. Sai daí. Você é burro. Me pariu. Ó, já rodei todo mundo aqui. Ah, calma. Tchau. Tchau, tchau.